Direto ao seu coração Outra vez meu coração Me pede pra voltar Como é grande essa paixão Eu não sei aonde está Toda vez que eu penso em ti Esqueço até de mim Não consigo me conter Desse amor não tem fim Tenha pena desse coração Que ainda sofre por você Vem me tirar dessa solidão E me diz que nunca vai me esquecer A tua ausência Dói demais dentro de mim Então vem depressa Eu não sei viver sem ti Estou morrendo Estou louco de paixão Perdido de amor Refém da solidão A tua ausência Dói demais dentro de mim Então vem depressa Eu não sei viver sem ti Estou morrendo Estou louco de paixão Perdido de amor Refém da solidão Yeah Vem me tirar dessa solidão Vem me tirar dessa solidão A tua ausência A tua ausência Dói demais dentro de mim Então vem depressa Eu não sei viver sem ti Estou morrendo Estou louco de paixão Perdido de amor Refém da solidão A tua ausência Dói demais dentro de mim Então vem depressa Eu não sei viver sem ti Estou morrendo Estou louco de paixão Perdido de amor Refém da solidão Segura a pancada, meninos Olha, não tem ser humano No mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que passa Eu lembro seu rosto Olhando pra mim Nesse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu 08-69-510-79-19 Esse é o telefone do sucesso Mercadinho MS Olha não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que passa eu lembro seu rosto Olhando pra mim você lendo o sorriso Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Para meu parceiro Ronaldão Lava Jato, Ronaldão, Pitombeira, tamo junto! Se bora! Esse é Pagner por Roseiro, pisando o Maranhão, segura! Aô, cascada e bala! Uh! E final de semana tem, nós vamos para o bolão E cascada e bala, derrubar o boluchão E final de semana tem, nós vamos para o bolão E cascada e bala, derrubar o boluchão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando perra Das vaquerinhas subindova, já tudo engrenhada Só dá eu e meu parceiro, o Cascada e bala Eu, Cascada e bala, eu, Cascada e bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada Eu, Cascada e bala, eu, Cascada e bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada Final de semana tem, nós vamos para o bolão E cascada e bala, derrubar o boluchão Final de semana tem, nós vamos para o bolão E cascada e bala, derrubar o boluchão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando perra Das vaquerinhas subindova, já tudo engrenhada Só dá eu e meu parceiro, o Cascada e bala Eu, Cascada e bala, eu, Cascada e bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada Eu de cascada em bala, eu de cascada em bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada menino Galera dos paredões do Brasil Bora paredão do gordo Paredão Almeida É o Francisco de adesivos É nóis Separa o meu forrozeiro Bota na pegada meu véi Joga pra cima Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso no Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso no Brasil, essa todo mundo gosta Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso no Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso no Brasil, essa todo vai Eu disse em ficada, em ficada Vem jogando a bunda, vou tacando a mão na rama Faz um sucesso, hein? Essa exclusiva pega no piscinão vivo Balança, balança Bora, meu patrão, Del Castro, rouba aquele sabor até classe Essa é sua, vamos juntar Vem, vem, vai Tava com a rapariga, tomando um anubá Esqueci da mulher, e agora o que eu vou falar? Já tenho a ideia, eu já sei a solução Amor, vou te contar, como foi a confusão Tava com a rapariga, tomando um anubá Esqueci da mulher, e agora o que eu vou falar? Já tenho a ideia, já sei a solução Amor, vou te contar, vem, vem Vem, vem, vem Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E joelho, pico aos teus pés Mas não vara, amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não mais vai fazer isso comigo Comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não mais vai fazer isso comigo Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E joelho, pico aos teus pés Mas não vara, amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não mais vai fazer isso comigo Fica comigo, não Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Se eu fizer o mais gostoso do Maranhão Se é Fagner Forrozeiro 086-9510-7919 Chama Chama Opa Forrozeiro Você é Fagner Forrozeiro E pra finalizar Não era amor Nunca foi amor Mercado Mercado Você é Fagner Forrozeiro Você é Fagner Forrozeiro Você é Fagner Forrozeiro Não era amor Não era amor Puxa Safoneiro Simão Abraça meu Maranhão Alô Piauí Abraçando a galera de Matões Parnarama Alô Palmeiras Piauí É nóis Chama Chama aí A gente é Fagner Forrozeiro É Babelão Ai Chama Aperta A agulha Você quer fazer o soca 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 Você quer fazer o trepa 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 Tem que fazer o soca 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 Tem que fazer o trepa Trepa Relaxa Vira de gosta Trapa Vira de soca Relaxa Vira de peca Faz o trepa Com a gente Relaxa Vira de gosta Trapa Vira de soca Relaxa Chama aí Vai Vai Soca Soca Vem no trepa Trepa Vem dançando Vem sabonido Balançando a perereca Vai no soca Soca Bota na pressão Bota no swing Aí papai Ó o véi chegando aí com força Menino Delece É bom do óleo Vé farra do bezerro Corno seu ama interiou Festa na avó Se é assim O véi pega as novinha Vem fazendo o miudinho Dez minutos Tão cansado Mas é só sentar um pouco Toma a dose de cunhaque O véi volta ficando Corno seu ama interiou Festa na avó Se é assim O véi pega as novinha Vem fazendo o miudinho Dez minutos Tá cansado Mas é só sentar um pouco Toma a dose de cunhaque O véi volta Fica nu, alô seu tecladista, aumente só um pouquinho Todo mundo tá pedindo, toque o forró pro véi Toque o forró pro véi Sucesso do meu parceiro Del Castro, o é um vaqueiro E ele, Samuel Preclas, os originais Pode padecer, papá Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Na festa de bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça na moda e fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Balançando a sul, forrozeira Isso é Fagner Forrozeiro, Fizeiro do Maranhão 086-9510-7919 Chama Convidei as vaqueirinhas pra parralar em casa O frizz tá topado, é raio, quer? Já convidei as vaqueirinhas pra parralar em casa O frizz tá topado, é raio, quer? Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Vamos escutar esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Pense num piseiro bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Vamos escutar esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Samponeiro tá tocando galera, vai a loucura Uma mão vai no chapéu e a outra na cintura Samponeiro tá tocando galera, vai a loucura Uma mão vai no chapéu e a outra na cintura Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Desce no piseiro, bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Desce no piseiro, bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Segura Bora paredão maranata, bora acerta maranata Joga pra cima, negão É nóis Convivem as vaqueirinhas, na parra lá em casa O frisim tá topado, é raiva Convivem as vaqueirinhas, na parra lá em casa O frisim tá topado Mas é bom, mas é bom, mas é bom O roseiro é do bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Manda escutar esse som Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom E se não fizer o bom Sanfoneiro tá tocando, galera vai a loucura Uma mão vai na cabeça e a outra na cintura O roseiro tá tocando, galera vai a loucura Uma mão vai na cabeça Eita, velhinho Mas é bom, ah, ah E se não fizer o bom, mas é bom, mas é bom Bora, paredão do bordo Ui! Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom E se não fizer o bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Bando escutar esse som O roseiro do bom Simão! Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Bang escutar esse som Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom É se num piseiro bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Vamos escutar esse som Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Ô, borrozão! Uh! Simão! Certo aqui, meu porrozeiro! Piseiro do Maranhão! Chama! Chama! É nóis! Isso é forra dele! Sucesso do forra dele não pra tocar, meus filhos! Vai! Eu gosto quando você quiza Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Tagapunda balançando Canapê se tu não aguenta Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Tagapunda balançando Canapê se tu não aguenta Prepara, prepara O décimo, não para Prepara Prepara, prepara, não para, não para, não para, prepara, prepara, vou desce, que não para, vou desce, vem coitou, vai que cair safada, desce, balança, aba, desce, balança, aba, desce, desce, desce. Bota na pressão, bota no swing! Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma novinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Arrasto uma novinha, eu levo pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, tô chamando na bota Arrocha, arrocha, arrocha Forró É um pegadão, ou vive a cor Mais uma doana são teclas Para dançar, forró Chama Bola que hoje vai ter revoada, vai ter revoada Só gata top que vai Elas balançando a raba, balançando a raba Bebendo e pedindo mais E nós na preparação, esperando a pressão E que é em Rio do Mauro Bora dançar, bora mexer Em novo de RR Calçados, meu parceiro Ronaldo Lima Tamo junto Parceiro Preto Motos Novas e usadas, meu parceiro Preto Motos Chama e vai E vim aqui pra ensinar E vim aqui pra ensinar Como se dançar o merém Se você quer aprender Vem comigo, vou bailar Com a mãozinha na cintura Te apertando e vou girar Dois passitos para lá Dois passitos para cá Prenda, prenda Remédio, prenda Remédio, prenda Remédio, prenda Remédio, prenda Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, assim Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha, a, 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 a Venha essa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha e me ensina como é Venha essa forró, joga pra cima, negão! Bora aí, Levitos, bora de reis, Pacheco Alô, Lava Jato, Ronaldão, da Fitorbeira é nóis Vamos juntos Simbora Corra de verdade aqui, negão, balança Ela só quer saber, de curtição Não dá mora pra qualquer um, ela é o mulherão Quando ela chega na festa, roubando a cena Com sua bota de couro, brinca muita serena Ela só quer saber, de curtição Não dá mora pra qualquer um, ela é o mulherão Quando ela chega na festa, roubando a cena Com sua bota de couro, brinca muita serena E eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a chance, de ser o amor dela E eu fico louco, muito louco Pelo menos uma noite, eu seria o amor dela E eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a chance, de ser o amor dela E eu fico louco, muito louco Pelo menos uma noite, eu seria o amor dela Ela só quer saber, de curtição Não dá mora pra qualquer um, ela é o mulherão Quando ela chega na festa, roubando a cena Com sua bota de couro, brinca muita serena E eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a chance, de ser o amor dela E eu fico louco, muito louco Pelo menos uma noite, eu seria o amor dela E eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a chance, de ser o amor dela E eu fico louco, muito louco Pelo menos uma noite, eu seria o amor dela Traçando a galera do Piauí, galera do Maranhão Simão, Cefagno e Forrozeiro Do Maranhão, é nóis Simão, Cefagno e Forrozeiro Do Maranhão, cutuca, negão Não precisa negar, que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar, que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Bora meu parceiro Andres Variedades Bora Léo, Alô, Francisco Adesivos Mercadio MS Ilha Ventos Bora do Rei Pacheto Não precisa negar Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem Então vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A dama pega fogo e vamos chamegar Bora meu parceiro, Ramaldão do Lava Jato Pitombeira, Piauí É Piseiro Simbora! E a periquita voa, a periquita voa A periquita voa, a periquita voa A periquita voa, a periquita voa Vou vir vim pousando no pau, no pau, no pau Vencendo no pau, no pau, vem pousando no pau No pau, no pau, vem pousando no pau No pau, no pau, vem pousando no pau Bora Paredão do Gordo Bora meu parceiro, DJ Gustavo Alô, paredão, baranata, bora certa, baranata E a periquita voa, a periquita voa Vou e vem pousando no pau, no pau, no pau 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 Vem pousando no pau Sucesso do Brasil, bota na pegada legal Wagner por Roseiro, 15º do Maranhão Chamando o suíro Vou e vem pousando no pau, no pau, no pau 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 Chama legal! Mercadinho MS Galendo Lava Jato, Ronaldão Bola, Adres, Variedades! Vamos juntos! Sucesso! Marieto Roseiro, 15º do Maranhão Chamando o suíro E toca um forró pra mim, tá gostosinho, gostosinho 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 Galera que só é esse, que arrasta a multidão É o Wagner forrozeiro, que zerou no Maranhão A galera vem dançando, e não para de dançar Vem dançando e rebolando E toca um forró pra mim, tá gostosinho, gostosinho Toca um forró pra mim, tá gostoso e gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso e gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso e gostoso O sexo dos paredões É pra tocar no paredão de todo o Brasil Bota no suído E toca um forró pra mim, tá gostoso e gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso e gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso, gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso, gostoso Galera que só é esse, que arrasta a multidão É o Fagner Forrozeiro, Pizeirão do Maranhão A galera vem dançando, e não para de dançar E a galera vem dançando E toca um forró pra mim, tá gostoso, gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso, gostoso Toca um forró pra mim, tá gostoso, gostoso Toca um forró pra mim, tá gostosinho, gostosinho E toca um forró pra mim, tá gostosinho, gostosinho 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 Galera maçã do Maranhão, galera do meu Piauí Alô, regeneração edical Alô, moçada do Brasil Sente a pegada Subó Arrô, forrozeiro É o piseiro mais gostoso do Maranhão Você é fagre, forrozeiro Subó Fiz uma viagem internacional Na Tcheca, eslovaquendo, turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Passei no consulado e fiquei me tendo assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Fiz uma viagem internacional Na Tcheca, eslovaquendo, turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Passei no consulado e cheguei gripendo assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca 086-9510-7919 Chama! Libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Libera, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim Libera a checa, 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 checa Libera a checa Libera a checa, 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 checa Seu Gui! A rocha! Olha quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Olha quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Ô vaqueira testado Indiferenciado Ela capricha na sentada Capricha na sentada Ô vaqueira testado Indiferenciado Ela capricha na sentada Capricha na sentada Ô vaqueira testado Indiferenciado Ela capricha Ô vaqueira testado Indiferenciado Ela capricha na sentada Capricha na sentada Olha quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Ô vaqueira testado Vamos lá Que é um paqueiro atestado, vinte e pereciada Lá com a bicha tá sentada, a bicha tá sentada Bora meu parceiro Andres Variedades Alô Adriel, alô Francisco Adesivos Vamos junto, vamos junto Mercadinho MS Cabajato, Ronaldão É nóis, brigadinho, meu rei Timão Ilha Ventos Cara meu parceiro Luiz Reis